Galera, que momento fantástico pra ser fã do Homem-Aranha, é simplesmente genial, a gente tá tendo aí o Aranha-Verso pela Sony, né, na animação ganhou Oscar inclusive e tudo mais, com Miles Morales e vários Peter Parker e Gwen Stacy, mano, é uma loucura. A gente tem também agora, possivelmente, um Aranha-Verso que vai rolar nos cinemas, com Tom McGuire, Andrew Garfield e também Tom Holland, temos todo o universo dos videogames sendo construídos ali pela Sony, no Playstation e agora temos uma nova animação que foi anunciada pela Disney hoje, intitulada de Spider-Man Freshman Year. A gente vai discutir sobre essa animação, então já vai deixando aquele like, se inscreva no canal, caso não for inscrito e ative o sininho, ó, pra não perder nada. Vamos lá então, galera, tamo aqui, ó, né, no Twitter, anunciado pela Disney, o título de Spider-Man Freshman Year, que é basicamente aí o primeiro ano, calor, né, no primeiro ano. E a gente vai ter o quê? O Homem-Aranha nos primeiros anos como Spider-Man, descobrindo de fato o que é ser Homem-Aranha e aí fica a dúvida. Essa animação, ela será realmente boa? Ela será grandiosa como foi a animação dos anos 90, como foi a animação da nova série animada, do espetacular Homem-Aranha, que foi uma série muito boa, a galera gostou demais e de repente, né, essas séries acabaram, vieram outras, inclusive, pela Disney, que, mano, foi horrível, foi ridículo aquilo lá, nossa. Não tem como assistir aquilo lá. A gente teve também o Homem-Aranha do Arif, então a expectativa é que a gente tenha, de fato, uma série que vale muito a pena. E, galera, não estamos falando de qualquer coisa. Hoje foi um anúncio muito importante, onde foi divulgado várias séries da Disney, né, filmes também. E, cara, tivemos esse anúncio. Diante de todas as séries e filmes, tivemos o anúncio da animação do Homem-Aranha. E a expectativa que fica é que a gente vá ter um Homem-Aranha decente, de que vai ter um Homem-Aranha, que consiga suprir todas as expectativas e que seja uma série decente da Marvel, né. A gente teve o Arif aí, que foi realmente uma série muito boa, uma animação de qualidade. Eu tenho certeza que a Disney vai manter essa qualidade. Ela sabe que a galera quer uma animação diferenciada. Hoje, no mundo dos animes, a gente tem muita cobrança. Não é mais como antigamente, que a galera aceitava qualquer coisa. Então, há uma cobrança muito grande. Não dá pra aceitar aquelas animações bobas, nossa, sabe, aquela linguagem totalmente infantil, sabe. Eu acho que o Homem-Aranha é muito mais que isso. O Homem-Aranha, ele apresenta ideias, ele apresenta, sabe, motivações, lições de moral, que realmente você vai levar pra vida inteira. Então, não dá pra ser, assim, uma linguagem de criancinha de 8 anos, na moral, de verdade. Então, a expectativa é que seja realmente um Homem-Aranha decente, porque a gente tem um design muito bonito. Eu acredito que, pelo anúncio até, num evento tão importante, não vá ser uma sériezinha bobinha que a gente vai ter aí. Eu acho que vai realmente ser uma série muito boa, que vai agregar, valorizar o personagem. Até porque a gente vai falar sobre o início, né, do Homem-Aranha como herói. Então, há muitos problemas. Ele com problemas de relacionamento, ele com problemas em casa, procurando emprego, uma série de coisas. Então, eu quero ver isso de uma maneira bem trabalhada. Mas, quem tá a par do projeto é o Jeff Trammell. E o Jeff Trammell, ele trabalhou em Mundo de Greg, Caçadores de Bugs, Amphbia e também a Casa Coruja. E aí, meus amigos, aí que tá o grande problema. Eu não consigo confiar de certo no Jeff. Por quê? Ele fez animações cartunescas, né? Animações bobinhas, voltadas para um público infantil. E o meu medo é que essa animação venha a ser uma animação bobinha. Cara, a Sony tá dando um presente para todo mundo, entregando o Aranha Verso com o Miles Morales, com uma animação incrível, com temas maravilhosos. E aí vem a Disney e entrega um negócio besta, um negócio, sabe? Mano, um nível teletubbies, cara. Na moral. E o problema é que realmente fica um pouco receoso de que a Disney queira fazer alguma coisa para a criancinha de 5 anos. Eu espero que não, porque pelo que eles anunciaram, ainda não deram informações de nada, eles vão trabalhar firme nesse projeto. A gente tem outro projeto muito forte que é a Sony, com o Aranha Verso e do Miles Morales. Então, talvez esse Spider-Man chegue para arrebentar a boca do balão e bater de frente até com a Sony. Vamos ver, vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Mas a minha expectativa é muito boa para essa animação do Homem-Aranha. Por enquanto, a gente só tem isso. A gente tem isso, a gente tem informação que o Jeff Crammel está por trás de todo o projeto. Temos a informação de que vai se tratar do início da história do Homem-Aranha, né? Se descobrindo ali como herói. Então, é basicamente isso. Então, eu espero realmente uma animação de qualidade que os caras nos surpreendam. E você, é fã do Miranha? Deixa aí nos comentários o que você está esperando dessa série. Você acha que vai ser uma série boa? Você acha que vai ser aquele padrãozinho Disney, né? Aquela coisinha bobinha? Ou vai ser alguma coisa realmente para arrebentar a boca do balão? Deixa aí nos comentários que a gente vai discutir muito mais sobre isso. Beleza? Valeu, até a próxima e fui! Beleza? Valeu, até a próxima e fui! Tchau.